O importante é saber que, em grande parte, as pessoas que vivem nas ruas das cidades acabaram nesta situação por falta de alternativa, mas isso não quer dizer que queiram permanecer nela. E é bom ver os que lutam para sair dessa realidade para uma melhor pelo próprio esforço, honestamente. Histórias que dão gosto da gente mostrar aqui como a dos dois ex-moradores de rua que aceitaram ir para abrigos da prefeitura, arrumaram trabalho, estudaram e agora passaram em um concurso público, um deles em primeiro lugar. Nas páginas dos livros, Marcelo encontrou o que precisava para escrever uma nova história. Diante das dificuldades que eu passei, a minha certeza era que, estudando através da educação, que eu ia conseguir mudar alguma coisa. O tempo dedicado à leitura e à fé renderam a ele o primeiro lugar, entre 12 mil candidatos, ao cargo de auxiliar de limpeza. Agora tudo mudou. Depois de um café reforçado, hora de seguir para o trabalho. Olha aí o mais novo funcionário público, pronto para o batente. Antes, Marcelo nos levou aos lugares onde dormia no centro da capital. Ele veio para cá depois de enfrentar problemas com a família. Foram dois anos nas ruas, com muitas dificuldades, mas sem perder a esperança. Desisti nunca, nunca deixei perder o foco de onde eu queria chegar. Eu sempre tive essa certeza de onde eu queria chegar. E a retomada foi melhor do que esperava. Quem tem esse privilégio aí é só sair da República, atravessar a rua, e Marcelo já está no prédio da Secretaria de Finanças da Prefeitura, para mais um dia de serviço. Apostos para correr atrás de novos sonhos. Continuar progredindo profissionalmente, concluir os estudos, fazer outras provas, passar bem classificado também. E um outro morador de rua aqui de Belo Horizonte também foi aprovado no mesmo concurso. O homem de 50 anos, que hoje vive nesta República da Prefeitura, ficou em 20º lugar e já está trabalhando como auxiliar de limpeza, no maior pronto-socorro do Estado. Jussair Santos da Silva trabalha no Hospital João XXIII, e não estava na República para conversar com a nossa equipe. A coordenadora da instituição contou que a história dele foi marcada por um esforço imenso. Diz que perdeu a mulher, a casa e o contato com a família, mas nunca desistiu de estudar. O esforço, o otimismo dele, até com bastante ansiedade, de certa forma, porque ele tinha medo de ter chegado até esse ponto e perder, por falta de documentação. O concurso é todo o mérito dele. Histórias que incentivam quem ainda está em situação de rua. Mostra que você também está capaz, que você também pode conseguir. É bom exemplo, a gente vê as pessoas crescendo na vida. É isso, tomara que incentive mesmo mais e mais pessoas a seguirem o mesmo caminho.